Já falei que o baile é foda, falei que o baile é bom Piranha pra caralho, no baile do pistão Já falei que o baile é foda, falei que o baile é bom Piranha pra caralho, no baile do pistão Dá pra nós que nós é chefe, fode o cupom de quer pique Se sentar pro talibã, não vai querer outra filha Pica nessas menina, rola nessas menina Sarra nessas menina, no baile do pistão Esse que é o clima, pica nessas menina Rola nessas menina, sarra nessas menina No baile do pistão, esse que é o clima Tá maneiro, não, vou gravar outro, parceiro Ô, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pum Tu falou que essa porra, vai ser filha da puta Tu falou que essa porra, vai ser filha da puta Vava na minha piroga Vava na minha piroga Vava na minha piroga Ô, novinha, vem no talentinho Ô, novinha, vem no talentinho Tu vai mamar eu e o DJ o sinho Tu vai mamar eu e o DJ o sinho No baile da São Remo Tu mama, tu mama, tu mama devagarinho No perco da Marcones Tu mama devagarinho No perco do Planalto Tu mama devagarinho No perco das Gacinha Tu mama devagarinho Já falei que o baile é foda Falei que o baile é bom Piranha pra caralho No baile do pistão Falei que o baile é foda Falei que o baile é bom Piranha pra caralho No baile do pistão Dá pra nós que nós é chefe Fode o cupom de que pique Se sentar pro talibã Não vai querer outra vida Pica nessas meninas Rola nessas meninas Sarra nessas meninas No baile do pistão Esse que é o clima Pica nessas meninas Rola nessas meninas Sarra nessas meninas No baile do pistão Esse que é o clima O novinha eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Que no Elipa confesso tu tem moral Vinha aqui na favela Graças a sono Tu estão me encicara Vai ser filha da puta Tu people over essa porra Vai ser filha da puta Tá na mira apiroca Tá na mira apiroca Tá na mira apiroca Tá na mira apiroca O DJ Ocinho, tu vai mamar eu e o DJ Ocinho No baile da São Remo, tu mama, tu mama, tu mama devagarinho No beco da Marmones, tu mama devagarinho No beco do Planalto, tu mama devagarinho No beco das Cacinha, tu mama devagarinho Devagarinho, devagarinho